Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog, hoje estamos aqui no Polivalente do Bacelo, aqui em Évora, é Baile da Pinha, já temos aqui a pinha montada, como veem isto é um polivalente muito grande, portanto isto vai ser difícil criar aqui um ambiente, como é um sítio assim muito grande é preciso vir muita, muita gente, mas pronto, vamos ver o que é que acontece, o som também, a acústica aqui do sítio também não é das melhores, isto faz muito eco, faz muita reverberação, mas eu vou tentar captar o melhor possível para vocês ouvirem aí desse lado, já estou aqui com o meu pai e nós agora vamos então carregar o material lá para o fundo, para o palco, vamos ao trabalho. Bom pessoal, e já jantei, isto hoje foi ao contrário, jantámos primeiro e agora é que vou então montar ali o material, foi uma jardineirazinha que estava muito boa, então agora já estou cheio de força para montar o material todo, entretanto vocês vão então já já de seguida ver o baile, bora! Fica junto que contigo me amando, custa o cheiro, o teu sabor que me trai, só não é bom quando você diz que vai embora, é o forró minha gente! O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou, nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será, não faltou o esquema, é culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será, não é? Viva a rei, viva a rainha, viva a rainha, viva a rainha, viva todos com prazer Uma festa como esta, igual a esta, o vacilo não volta a ter Viva a rei, viva a rainha Viva a rainha, o rei e a rainha, possam por favor, sentar no trono Pula, boy, pula, cavalo, pula, cavalo e vai Coração pular no peito, lembra do amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim, coração pular no peito, saudades que não tem fim Vamos fugir Põe a mão na cancinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, em cima, em baixo, em cima, em baixo, em baixo Bom sol, já estou aí em casa Como viram, foi um bom baile da pinha, lá no polivalente do Bacelo Obrigado a todos os que compareceram no baile, portanto, teve uma sala composta A malta animou, teve um bom ambiente Portanto, obrigado a todos pela vossa presença Vocês, se viram o vídeo até aqui, escrevam aí em baixo, nos comentários Bacelo a bombar, quero saber quem é que viu então o vídeo até aqui Bom, agora vou descansar, porque daqui a pouco tenho outro baile Vou até ao Bairro das Espadas, aqui em Évora, que é lá no Rancho de Flor do Alentejo É o baile de aniversário lá deles Então, vou então descansar para estar pronto para mais um Vou filmar também, portanto, deve ser o próximo vlog Portanto, não percam, inscrevam-se no canal Ponham gosto, se gostarem, e partilhem o vídeo, que eu agradeço Beijinhos e abraços, até o próximo vídeo Tchau